E voltamos com mais Warhammer 4K Gladius. Vamos continuar. Zona de radiação mortes. Galera, se esse vídeo sair, é porque eu consegui corrigir um problema que eu tive no meu OBS, mano. Ele parava de gravar do nada. Mas vamos lá. Como Leviathan, eu vejo myself standing among espectres. My hands, once more, flesh. They are unable to hold back the sword that pierces my chest, seeking my heart's blood. I look down, and only feel the fists of this war machine. The whisper pulls again. It says nothing, but it is a presence all the same. It is not a synaptic aberration, but I tell Kaleon it must be. For what else would drive me here? Not much of Baal Secundus has surprised the new Primaris, but the threat of the Mortis Rabzones has their hearts beating furiously. Few things are more insidious than cultivating your death from the inside. This truth, I know well. Caramba. Então, o nosso Inquisitor morreu aqui, né? O nosso Dreadnought. Ele morreu nesse planeta. Interessante. The Whisper is ahead. Kaldissia Mordos, last known wielder of Galleon's staff. His fate, following the invasion, had been unknown to the Libraris. Oh, well, we've got a pretty good idea what happened to him now. No sign of that false staff, though. Could be a damn disgrace to lose that relic out here. I am duty bound to recover the Kaldissia's gene seed. Even if it is tainted by the radiation. High Priest Corpulo may have use for it in his research. We are the sons of Sanguinius. Um Exocrine ali em cima, mano. O Defensor Angelicum está com você. Não dá dano, cara. Need a scout? Eu acho que eu consigo acertar ele com esse... Speeder aqui, não consigo? Vamos lá. Nossa, tem vários bichos ali na frente, cara. Aqueles ali é porradaria. Nem adianta atirar. A radiação, ela causa um efeito de aumento de dano, né? Então, não importa o quão poderosos sejam os inimigos dessa missão aqui. Eu acho que eles morrem pra gente se eles pisarem na radiação, né? Que é o que vai acontecer. Vamos se mover safe aqui. Vamos pegar todo mundo que tem mochila jato. Vim pra cá. Eu devia ter pego mais um com a serra, mas eu não peguei. Por que que preguiça? Aqui eu acho que dá pra ficar tranquilo. Safe. Com haste. Overwatch. Beleza. Diminuímos os números dos inimigos aqui. Eu acho que eu vou só passar e deixar geral de overwatch. Vamos lá. Onde é que tá essa semente aí? Pra gente pegar. Ah, tá aqui em cima. Beleza. Então o objetivo da missão tá lá em cima. E aí? Esse aí eu não sei se vai tomar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu não atacar ele com um ataque corpo a corpo, eu tomo dano de volta. Opa! Ah, matou. Tá vivo. Caramba, o cara tá vivo. É mole? Quer dizer que ele fosse matar o cara, o cara tá vivo. Serra. Vou meter soco nesse daqui. Toma. Nossa, mano. Nossa, eles erraram. Porra, mas eles erraram os ataques e tudo aqui. Espadada neles. Ai, quase matou a porra do anjo. Bicho forte do caralho. Tchau. 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 Terminators, prontos para a ação O cara não perde vida Vamos lá Perde vida, maluco Muitos tiros Maluco, muito tiro Pra cá Talvez não precise de todo mundo Pra matar ele não, vamos ver Eu tô achando que o melhor dano contra esse bicho é porrada Mas ele reflete a porrada Então eu não sei o que fazer É aquilo, o melhor dano é É provavelmente aquilo que ele tem vantagem, no caso Ataque físico Vamos vir aqui bater nesse bicho aqui Porrada Ah, quase morreu Não dá pra deixar o Exocrine Exocrine Atirar na gente Tem que matar E tem bicho pra esse lado aqui Acho que dá pra acertar esse bicho Dá Vamos lá Ele vai morrer nesse turno Esse filho da puta É inadmissível que ele fique vivo Ah, morreu Filha da mãe, cara Hum, acho que eu vou só passar Esse robozão aqui eu vou mandar vir pra cá Junto com o amigo dele Os demais eu vou só deixar aqui On my honor We've been intercepted Vamos ficar olhando os bichinhos Bateram em mim e ficaram olhando Gostaram da gente Estão decidindo o que fazer com a gente Olha Estão decidindo o que fazer comigo Ai De vez em quando acontece essa merda Ae Voltou normal De novo a gente vai apanhar Errou Pegamos ele no melee Ele não acerta mais nada O defensor do jvir Ele está com você Morreu Affirmativo Minha vigilância é eternal. Hummm, olha isso! Vamos lá! Quantidade de bicho voando ali, cara! Hummm, vem você pra cá. Overwatch aqui na frente. Faz a zona defensiva aqui. Aqui eu já não sei o que fazer. Vou sair da radiação pra não me ferrar. Vem pra cá pra curar os amiguinhos. Esses aqui eu acho que eu vou mandar pra cá. Nunca se sabe o que virá. O objetivo é aqui. Mas dá pra passar... Não dá pra passar por aqui. Tem que ser pela frente. Agora que eu vi. Bom, a gente dá um jeito. A gente consegue dar um jeito de passar pela frente. Vou mandar os caras que estão mais ou menos... Tão feridos, tão... Cambaleando pra cá. Não dá pra passar por aqui. Não dá pra passar por aqui. Usa a stain da vinha de vinha. Usa a stain da vinha. Usa a stain da vinha. Usa a stain da vinha. E agora! Usa a stain da vinha. Usa a stain da vinha. Ahh, funcionou. Funcionou bonito aqui, cara. Quando dia é escuridão, ازamos através de controle. Funcionou perfeitamente aqui. Tá, eu tenho que vir pra cá, pro objetivo, né? Mas vamos olhar o caminho primeiro. Eita, porra! Quantidade de bicho! 79, 69... Vou atirar. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer a... A emboscada aqui. Eu vou mandar os caras pela radiação, porque não tem como... Passar sem perder vida aqui, cara. Acho que essa é a dificuldade dessa missão aqui. Deixa eu ver se o OBS tá gravando. Tá gravando. Cara, que medo. Eu tenho medo fudido de começar a gravar. Aí eu chegar no final da missão e olhar... Oh, o OBS parou. Isso me irrita profundamente. Pronto, matei esse daqui que tava enchendo o saco. Porta, empicadinhos. Nossa, não sobrou nada do bicho, velho. Que grito. Ah... Eu vou atirar lá. Ah... Não tá longe, mas... Tá longe, mas por que não? Por que não? Eu vou curar o Dreadnought Furioso. Esse pessoal que tá desgarrado aqui longe, talvez eles não vão fazer muita coisa aqui, não. Tá muito longe, né? Mas eu vou ficar aqui mesmo assim. Não vou ficar... Não vou ficar tentando... Tentando inventar nada, não. Acho que tá bom, né? Vamos passar o turno. Ei, tem mais inimigo do lado. Ah lá, andou o carinha. O bichão lá. Esse bicho deve ser muito forte no melee e extremamente fraco de longe, né? Rapaz. Overwatch é tão legal. Pena que a Blizzard acabou com ele. Piadinha. Hehe. Não, 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 não. Maluco! Caramba, derrubou quase todo mundo! Pronto! Só sobrou um, morreu tudo! Caramba, cara! Vamos lá, bufa! Guarda sanguínea, bufa! Vamos vir aqui, se a gente matar muito, reseta o bônus da guarda sanguínea, né? Vamos ver! Ah, não resetou! Resetou! Ganhamos o PA! Finaliza aqui! Nossa, muito foda, cara! Eles, quando matam, tem chance de resetar! Isso é roubado demais, cara! Como que um troço pode ser tão roubado assim? Ah lá, tem um Exocrine ali! Vou atirar aqui! Inceptors esperando para lançá-lo! Vamos esconder atrás da pedra! Ai, ai, ai! Pra não morrer pro Exocrine! Ahn... Ahn... Vamos ver! O Emperor... Eu vou teleportar pra cá com esses caras! Nós somos o medo que atrapalha em seus corpos! Pronto! Será que eu consigo bater nesse Exocrine? Tipo, deixar ele fudido é importante! Eu acho que não vale nem a pena bater, que eu vou dar pouco dano! Não vale nem a pena bater aqui! Vamos só ficar perto! Porque a mira dele... Quando tem alguém perto, não funciona! Não vale nem a pena! Eu não vou conseguir pular pra lá. Esse caminho aqui é muito ruim, cara. Vou vir pra cá porque a gente consegue atirar, mas o caminho de vir pra cá não é bom. 70% vai. Quebra! Maluco! Esse rifle é bom demais. O rifle de ferrolho, que é esse aqui. Ele é muito bom, cara. Acho que eu já joguei todo mundo no... Ah, não. Tem gente aqui atrás ainda. Tem gente ainda pra ser utilizada em batalha. Eu acho que eu vou vir pra cá direto. Caguei isso, eu vou perder ponto. O dano físico vai ajudar o anjo ali. A guarda sanguínea. Nossa! O Overwatch tá pegando lá embaixo, cara. O bicho quase morreu. Ah lá, ele tem duas pistolinhas. Ele tem duas pistolinhas, mano. É um cowboy, ele. Tem um outro aqui, ó. Mais dor. Caramba, mano. A semente do cara tá ali, ó. Pra gente pegar. Nossa senhora. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Eu vou primeiro exterminar... Esse bicho aqui. Embora eles já estejam se matando sozinhos, né? Mas eu vou primeiro exterminá-los aqui. Porque eles reduzem nosso dano. E depois eu vou matar o Exo. Que errou o tiro. Porque tem os três aqui na frente. Deu certo o nosso plano. Deu certíssimo. Vamos lá. Eu vou tomar muito dano agora. Ah, maldita radiação, hein? Eu vou matar esses aqui. Beleza. Sobrou só um idiotinha ali. Mata. Boa. Antigrass. Antigrass. Antigrass ready. Como é que eu faço aqui? Sem alvo ao alcance. Será que consigo acertar alguma coisa nesse bicho aqui? Com esse dreadnought furioso? Tipo umas granadas? Deixa eu ver. Ah, consigo. Olha isso. Maluco, morreu. Acabou. Acabou, morreu. Se fodeu, vamos embora. Aqui é só vir pra cá, mano. Não tem o que fazer. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah lá, morreu um. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pouquíssima vida. Vou meter tiro aqui. Será que se eu bater eu perco muita vida? Eu acho que eu vou atirar, não vou bater. Eu acho que se eu bater, como eu tô sozinho, eu tomo todo o dano que ele dá. Se eu tivesse aqui, eu tô na radiação, né? É melhor atirar, né? Como eu tô aqui na radiação, talvez seja melhor atirar nele. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah, morreu. Beleza. Beleza, valeu a pena, então. Pensei que ele não fosse morrer. Agora aqui na frente tá mais safe, né? Esses aqui não vão morrer. Não vou deixar. Ah, mais um bichão ali, hein? De qualquer maneira, eu acho que eu vou ter que matar todos os bichos, né? É aquele tipo de missão que só acaba se matar tudo, né? Entrou na área de controle, morreu. Entrou na área de controle. Pô, matou. Ah, eu tô de costa, cara. Puta merda. Tomou veneno todo mundo. Dei mole aqui. Dei um mole fudido. Tem mais bichinhos aqui. Eu devia ter virado pra frente aqui. Tchau. Maluco. Eles são pequenininhos, mas a radiação... Esse dano que eles dão é por causa da radiação, cara. Eles são bem fraquinhos, mas puta merda. Vamos lá. Se eu bater aqui, acho que eu mato um deles. Vamos lá. Caramba, matei os dois, velho. Eu jurava que eu ia matar um só. Tá bom. Foi bom. Só que agora eu tô em cima de duas coisas, né? O que eu tô fazendo aqui é extremamente arriscado. Tô em cima de duas merdas aqui. Ahn... Inceptors waiting to launch. Their death is our only option. 82... Vamos lá. 82% de chance. Se eu matar vários modelinhos aqui, não tem problema, né? Tá bom. Tá bom. Foi bom. Vou vir pra cá pro meio agora. Ficar entre as pedras. Que eu acho que eu fico safe, né? Eu acho que se eu ficar entre as pedras, eu não morro, não. Vamos voltar pra cá? Um pouquinho. Eu vou deixar o Landspeeder aqui, porque eu acho que ninguém vai matar esse Landspeeder, não. Pronto. Eu tô com veneno nesse merda aqui. Eu acho que eu vou é morrer aqui. Vamos vir aqui com os mochileiros da galáxia? Eu acho que eu vou dar muito dano nesse bicho aqui. Tomara que eu não morra no processo. Ué, não dá puta merda. Não tô no... Eu jurei que eu ia dar... Não tá no range, galera. Ah, jogo. Tá de sacanagem, cara. Mata aqui. 78. 38 40 44 44 44 45 49 49 49 50 50 50 Pegar a semente ali pra missão acabar, senão a missão não vai acabar. Será que a missão acaba? Se eu vier pra cá... Acho que o objetivo mais sensato seria vir pra cá e ficar esperando, né? Pronto, cura aqui. Buffa. Sempre que eu puder eu vou buffar. Mantendo o cooldown buff. Ih, eu vou apanhar. Eu vou apanhar, eu vou morrer. Rapaz, eu vou apanhar, eu vou morrer. Tô até vendo. Caramba, o dano que o land speed elevou foi alto. Toma. Toma. Tomaram crítico de volta, né, otários? Beleza. Lá em cima tem inimigo também, ó. Cara, voador. Ahn, o que que tem aqui? Vamos dar a porrada aqui, mano. Vamos dar a porrada aqui, mano. Atira e depois dá a porrada. Caramba, matamos tudo, cara. Tome. Beleza, só sobrou dois aqui. Ou eu posso atacar de novo? Ahn. A fúria do Sanguíneus flui por mim. Vamos lá. Beleza, acabou. Aqui desse lado parece que não tem mais ninguém. Do outro lado eu não sei. Quantos inimigos virão? Por quanto tempo? Aê, morreu tudo, cara. Aê, morreu tudo, cara. Bater no grandão aqui vai me matar, né? Tem este pequeno problema. Cadê o meu amigo que vai pegar a semente? Ahn... Vamos vir aqui, vamos curar o exterminador de ataque. Pra ele não morrer. Cura. Olha, curou um pouquinho. Curou um pouquinho a mais do que eu esperava. Eu esperava que eu fosse curar pouquíssimo. Mata aqui. Bom, valeu a pena. Não tem como sair da zona de radiação, mano. Vou mover esse cara pra cá pra ele não morrer. Esse aqui também. Nas portas. Nas portas. Rapaz, valeu a pena, hein? Tiro nas costas. Ahn... Quem mais tá faltando? Ah, merda. Esqueci de botar vigilância. Ah, já era. Bom, ninguém tinha ponto, né? Quem tinha ponto... Não! Ahn... Meu Landspeeder explodiu. Eu sento um adversário futuro. Aí é foda, mano. Explodiram meu Landspeeder. Meu carrinho. Meu conversível. É foda, mano. Rapaz, eu vou matar esse bicho aqui na porrada Pra vingar o Landspeeder morto ali Toma! Acabou Ficou-me aos Xenols, meu axo não podia bissecar Nós vamos cair em eles com fúria Olha, eu acho que eu consigo dar um dano bom aqui Eles diminuíram a minha precisão à distância, mas eu consigo matar eles na porrada Vamos matar esse aqui Resetou alguma coisa? Não resetou porra nenhuma Podia ter resetado uns pontinhos, né? Meu Deus do céu! Morreu todo mundo, cara! Esses aqui resetaram We fight and we die for the Empyrean Hum, não dá pra ir até lá logo? Vamos manter o controle aqui pra gente Do lugar Eu não acho que vai ter alguém aqui não Vamos vir aqui Acho que acabou, mano No que eu pegar a semente o jogo vai Dizer pra eu, sei lá, lutar contra Alguém que tá escondido em algum lugar Por aí Algum inimigo Algum inimigo no meio do mato Sei lá Esses aí quase morreram Ih, morreu um Ai, caralho Ah, tem mais inimigo lá em cima, cara We have been engaged There is little left in this universe that I have not witnessed Caramba Opa, deletamos o bicho Vamos pegar a semente aqui Vamos ver se vai acabar Acabou Legenda tá errada, hein? Ele falou 200 dias Não 200 anos Caramba, conseguimos, galera Bom, tem novas unidades disponíveis É esse Predador Ball Eu vou comprar Pronto, comprei Eu não vou tirar o Landspeeder Eu vou tirar esse porradeiro aqui Ele não foi muito bom Muito bem, né? Tem algum Landspeeder guardado? Tem Pronto, voltei Bom, eu vou sempre levar dois Landspeeders Vamos botar uns talentos aqui Tem um talento que eu quero muito Que é esse aqui Telemetria data link Isso eu buffo O Landspeeder Vamos pegar o Multimelta Pronto Agora o nosso Landspeeder tá muito forte Muito forte Esse aqui é o Buffo Speeder Isso aqui é uma arma nova pra ele Cara Isso aqui tá muito forte Esse Melta aqui Bom, galera Até o próximo episódio Cajado de Galeant Galeando no próximo episódio Fui Galeando no próximo episódio